Busca linda, busca linda! Mais uma do Repertório Novo e Célan Júnior! Quem me machucou não sabe a dor de uma ferida E o pior de tudo é que ela usou palavras lindas Dói, como dói Quando a gente dá o coração da gente E alguém destrói Quando a gente finge pro resto do mundo Que é super-herói Eu lutei, perdi É que ela tem o poder de mentir Quem me machucou não sabe a dor de uma ferida E o pior de tudo é que ela usou palavras lindas Dói, como dói Quando a gente dá o coração da gente E alguém destrói Quando a gente finge pro resto do mundo Que é super-herói Eu lutei, perdi É que ela tem o poder de mentir É que ela tem o poder de mentir É que ela tem o poder de mentir E ela tem o poder de mentir